Olá, meus amores, e aí, tudo bom com vocês? A nossa videoaula de hoje nós vamos aprender a fazer essa flor chamada de prímula. Esse extenso aqui é de número 195 da Janaína Cordelho. Se vocês quiserem adquirir, é só vocês entrarem no site da Janaína, ou então baixar o aplicativo lá na Play Store, tá bom? Vamos usar aqui o EVA verde, esse verde folha, e vamos usar o EVA branco. As cores de tinta que eu vou estar usando vai ser aqui o amarelo gema, o vermelho vivo, vou estar usando aqui o verde musgo e também um pouquinho do marrom, tá certo? São essas quatro cores aqui que nós vamos estar usando pra fazer aqui o nosso arranjinho de hoje. Eu vou começar aqui tirando as pétalas da flor, cada flor ela pega seis pétalas. Nesse extenso nós temos aqui dois modelos de estampa da folha, da flor no caso, tá? Então você pode estar escolhendo aqui uma das duas pra fazer. Eu vou escolher essa estampa aqui de baixo, que parece um balãozinho. Primeiro eu vou fazer aqui tirar a estampa desse balãozinho aqui, tá gente? Eu vou usar aqui os meus pincéis, dos pincéis castelo. Esse pincel aqui é o de número 000 e vou estar usando aqui o amarelo gema. Pronto meus amores, tirei aqui a estampinha do miolo e agora eu vou usar aqui o meu vermelho vivo pra tirar a minha estampinha aqui agora que é a pétala da flor, tá? Ó, encaixou, vamos começar agora. Música Música Pronto meus amores, olha só como que ficou, tá vendo? Então a gente vai esperar secar, mas antes disso nós vamos fazer um detalhezinho aqui nessa parte da... Dessa parte amarela aqui com o marrom, tá? Então você vai pegar um pincelzinho pequeno, eu vou estar usando aqui esse pincel número 6 do cabo azul. Vou pegar aqui um pouquinho do marrom e vou passar aqui no meio fazendo uma linhazinha aqui no meio. Música Olha só, vai ficar desse jeitinho aqui, tá? Depois a gente vai recortar. Pessoal, já cortei a pétalazinha da flor, nós vamos fazer o acabamento aqui de trás, tá bom? Então pra isso nós vamos pegar aqui o vermelho, vamos passar aqui na lateral. A flor é vermelha, gente, então precisa fazer esse acabamento aqui. Depois você vai colocar na mesa e vai passar aqui atrás também. Música Aí você vem com seu amarelo agora pra fazer o acabamentozinho aqui nessa parte aqui, ó. Nós vamos passar o amarelo aqui e nas laterais também e colocar pra secar, ok? Nós vamos tirar agora aqui a folha, tá pessoal? Pra tirar a folha nós vamos usar aqui esse molde. Vou tirar aqui o molde grande porque eu já tirei algumas folhas só pra mostrar pra vocês como foi que eu fiz, tá gente? Se caso vocês tiverem alguma dúvida aí. Então eu vou pegar aqui a tinta PVA verde musgo, vou dar uma molhadinha aqui no meu EVA. Música Agora eu venho aqui com a minha estampa que eu destaquei aqui. Vou colocar ela aqui em cima e vou usar o mesmo verde musgo pra tirar essa estampinha aqui. Música Nós vamos fazer agora, pessoal, vamos pegar aqui o pincel. Vou estar usando esse pincel aqui, o 00, que ele é bem fininho. E agora eu vou fazendo aqui o acabamento da minha folha aqui, ó. Fica separadinho, é só você ir juntando essas linhas aqui, ó, com o pincel mais fino. A gente vai colocar pra secar, depois a gente vai pintar a parte de trás também, ok? Essas nervurinhas você não precisa fazer do outro lado não, só nessa parte de cima. E aí nós vamos modelar. Pessoal, agora nós vamos estar frisando aqui a nossa folha e as nossas pétalas, ok? A folha ela é bem simplesinha de você estar frisando. Vamos colocar aqui no ferro pra dar uma esquentada. Depois que esquentou, você vai fazer isso aqui, ó. Vou dar uma modeladinha aqui nas laterais. Aqui nós vamos esquentar mais um pouquinho. E vamos dar uma puxadinha assim, ó. Tá vendo? Bem simplesinho aqui a modelagem dela. E no caso aqui das nossas pétalazinhas da flor, eu vou colocar primeiro essa parte, vou segurar aqui na pontinha. Vou esperar dar uma esquentada. E vou fazer isso aqui, ó. Olha só. Esquento agora essa pontinha aqui. E puxo ela para baixo. Então, todas as pétalazinhas você vai fazer essa mesma coisa aqui, tá bom? Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Pessoal, agora nós vamos fazer aqui a montagem da nossa flor. Eu coloquei aqui uma bolinha de isopor. Passei a tinta marrom pra fazer esse acabamentozinho. Vamos agora começar a montagem da nossa flor, tá? Então, nós vamos pegar aqui nessa parte aqui onde tá amarelo. Vamos passar cola. E vamos colocar aqui, ó. Grudando as pétalazinhas. Pronto, pessoal. Agora nós vamos colocar aqui o botãozinho. Passar uma colinha aqui embaixo. E aqui a gente vai dar uma apertadinha aqui, ó. Eu vou pegar aqui um pedacinho de mangueira. Essa mangueirinha aqui. Pra dar uma engrossadinha nesse caule. Olha só a parte de baixo como que fica, ó. E agora nós vamos estar colocando aqui as florzinhas. Você vai escolher aqui a quantidade de folha que você quer. Vai deixar um espacozinho aqui pra colocar no vaso. E aí nós vamos colocar aqui as folhinhas. Eu não aramei as folhas, tá, pessoal? Esse meu EVA aqui, ele é bem durinho. Então, eu não achei necessidade de aramar as folhas, não. Se o seu EVA for muito fino, muito mole, eu aconselho vocês fazerem isso, tá bom? Vou passar agora aqui a fita floral. E vou colocar mais outra folhinha aqui. Pronto, meus amores. Terminei aqui o arranjinho. Olha só que fofura que ficou essa florzinha. Gente, eu amei essa flor. Muito linda mesmo, né, pessoal? E aí, o que vocês acharam? Vocês gostaram demais dessa dica? Eu espero que sim. Fiz esse vídeo com muito carinho pra vocês. E aí é só vocês depois estar colocando, fazer a quantidade que vocês quiserem. Estar colocando aí no vaso. Colocar mais folhas. Então, fica aí a critério de vocês, tá bom, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto